Passe pelo Beanbooks, colocando o nome em azul, ou provando que você é humano, ou selecionando as figuras corretas. Se você não entender o que está escrito, você pode clicar em, Refresh para trocar a frase. Após ter passado do primeiro site, role para baixo e clique no botão, Free Access with ADS, para prosseguir. Depois em Discovery Articles. E logo em seguida clique no X para os segundos passarem. E feche em seguida. E por fim, em Continuar. Se caso pedir para ativar a notificação no link Vertize, você ativa clicando no cadeadinho em cima do navegador Chrome, ou nas configurações do navegador. E é só isso, boa sorte! E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL